Tarde desse sábado, na hora combinada, ele veio ao meu encontro em um hotel do Rio. Boa tarde, Marcius. Boa tarde, Cabrinho. Obrigado por ter vindo. Sua expressão revela seu estado de espírito. Marcius Mellen, diretor, ator, roteirista, humorista. Um homem no olho do furacão. Acusado de assédio sexual, imoral, está prestes a contar o seu lado da história. Marcius, vamos começar com uma pergunta fundamental. Você me desculpa fazer de forma tão direta assim. Estou diante de um assediador, um homem que usa o seu poder para se aproveitar sexualmente de suas próprias funcionárias? Nunca. Eu nunca usei o meu poder para me relacionar com qualquer pessoa que seja. Nem nunca troquei favores, nem prejudiquei, inibi, coagi para usar as palavras que a advogada usou. Nunca. Tudo que eu peço, Cabrinho, e é uma coisa única, eu nunca vi alguém, eu nunca vi isso na vida, que é alguém que foi acusado de algo tão grave, de coisas tão graves, tem que ficar implorando para que o processo vá para a justiça. Se eu tivesse feito essas coisas, que essa advogada falou, doutora Maíra Cota, primeiro, eu ia ficar implorando por justiça, e segundo, por que uma advogada vem a público acusar uma pessoa, destruir a honra de uma pessoa, de forma tão vil, leviana, sem um processo jurídico, sem uma causa? E muita gente não percebe que isso está acontecendo, muita gente acha que eu estou sendo acusado e processado na justiça, e não. Quem começou o processo judicial fui eu. Foram os meus advogados que tiveram que interpelar a Dani Calabresa e representar contra a advogada para poder provocar que isso vá à justiça. O que essa advogada quis foi destruir o meu nome na opinião pública. E ela conseguiu, porque o meu nome hoje virou um sinônimo de assediador. Você me enviou uma mensagem dizendo que está sendo ameaçado, que está com receio de sair de casa. Por quê? No começo eu não queria te dar essa entrevista porque eu não estou nem saindo de casa. Porque estou sendo nas redes sociais, se você der um Google, não precisa nem nas minhas redes sociais, mas eu estou sendo ameaçado de morte, de espancamento. Eu tenho duas filhas. Primeiro, se eu tivesse feito aquela descrição da porta do banheiro, do bar, que consta da revista, eu não teria coragem de olhar nos olhos das minhas filhas no dia seguinte. Que tipo de imagem você tem nesse momento? Hoje a minha imagem está destruída, uma imagem associada a assédio. Qualquer coisa que apareça na minha foto vem em cima. Caso de assédio, o caso Márcio Smelen, assediador. Nas redes sociais, onde, ok, as pessoas são cruéis por natureza, ainda ontem a Ludmilla, a cantora Ludmilla, apagou todas as suas redes sociais por causa de racismo, as pessoas são normalmente, naturalmente cruéis. A opinião pública, ela julga, condena e julga diretamente, sem precisar, sem ver nada, sem nenhuma prova. O que eu estou pedindo? O que eu peço, Cabrinho? Justiça. Se eu cometi algum crime, algum erro, alguma coisa, que isso seja levado à justiça. No ano passado, Márcio Smelen pediu o desligamento do núcleo que dirigia, por assuntos pessoais. No último mês de outubro, uma matéria apontou que a saída da emissora estaria ligada a denúncias de assédio moral e sexual. Você usou o seu cargo para conseguir vantagem? Nunca usei o meu cargo. Nunca teve em nenhum momento eu dizendo assim, ah, se você fizer isso, eu te dou aquilo, ou fique comigo que você vai ganhar. Isso nunca eu fiz. Isso eu acho nojento, abjeto, e eu nunca, nunca, nunca fiz. O que você deve impedir desculpas? Eu gostaria muito de saber. Assim, tem pessoas, ao longo, 17 anos de trabalho, né, ali. Pessoas que eu magoei, nesses 17 anos, eu pedi desculpas. Eu nunca tive problemas em pedir desculpas. Mas eu devo, por exemplo, claramente, eu devo pedir desculpas à minha ex-mulher, a quem eu traí várias vezes. E isso me dói, me dói muito, porque é uma pessoa que não merece, uma pessoa que foi, é a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida, a mulher que eu mais amei na vida, e eu traí. Traí várias vezes. E eu pedi desculpas a ela. Eu fui até ela, e confessei a ela todas as traições que eu fiz nesses anos. Qual foi o pior ato que você cometeu? Aquele que você se envergonha, que não deveria ter acontecido? Traí minhas mulheres. Isso com certeza. Agora, eu não cometi maldades com ninguém, Cabrinho. Eu não fiz maldades com ninguém. Em 17 anos de empresa, eu posso dizer com toda clareza, eu nunca fiz um ato de maldade ou violência com quem quer que seja. Alguns dos seus atos podem ser descritos como assério sexual? Que eu saiba, não. Que eu entenda, não. Como assim? Eu tive relações consensuais com pessoas que trabalharam comigo. Relações muitas vezes longas, um ano, dois anos. Você usou o seu cargo para isso? Não. Se você não tivesse o poder, essas pessoas teriam mantido relações contigo? Cabrinho, hoje eu entendo que isso é uma zona cinzenta. Pode ter pessoas que tenham tido relações comigo querendo ganhar alguma coisa. Isso você reconhece? Mas não ganharam. Não ganharam. Nem nunca isso me foi dito explicitamente. Mas você manteve relações com essas pessoas? Eu mantive. O que eu digo para você e assumo que é um erro foi ter me relacionado com pessoas que trabalharam comigo. Ao mesmo tempo sendo chefe dessas pessoas? Ao mesmo tempo sendo chefe dessas pessoas. A reportagem da revista ouviu 43 pessoas, entre supostas vítimas e testemunhas. A principal personagem é Dani Calabresa, uma das atrizes do núcleo, chefiado por Március Mellen. Defina a sua relação com Dani Calabresa. Eu e Dani Calabresa a gente teve durante anos, que trabalhamos juntos no Zorra e na Escolinha também, uma relação de amizade, de respeito e de intimidade. Essa relação foi totalmente tranquila e normal. Você era obcecado por ela? Não. Não. Essa relação foi extremamente tranquila e normal, até maio de 2019. Em maio de 2019 nós tivemos um desentendimento profissional. Eu preciso traçar essa linha do tempo porque ela é muito importante, Cabrini. Isso é o mais importante. E é por isso que eu estou interpelando ela e é isso que nós vamos provar na justiça. Essa festa, hoje eu estou sendo taxado de assediador, principalmente porque o único nome que aparece é o nome da Dani Calabresa. A festa dos 100 programas do programa Zorra. Exatamente. A revista... Que foi em que data? Essa festa... A revista diz que ouviu 43 pessoas, mas erra até a data. A revista fala 5 de novembro. A festa foi 4 de novembro. A revista diz que eu teria agido com violência com Dani Calabresa, que eu teria apertado ela num canto. Isso não aconteceu. Vamos no início. Essa festa aconteceu. Houve essa comemoração? Houve. A festa não foi convocada por mim, como a revista fala, mas houve. Você estava presente? Eu estava presente. Quem estava presente? Elenco, equipe técnica, produção, todo mundo que trabalhava no programa. Era uma festa que os amigos organizavam. Não era uma festa da empresa. Era uma festa organizada pelos atores, pelos diretores, por nós. Incluindo você e Dani Calabresa. Incluindo... São os personagens essenciais nessa descrição. Exatamente. Existe uma descrição aqui que seria importante você confirmar. É a base das acusações contra você. Assim são descritos os acontecimentos nessa festa. Encerrado o programa, começou um karaokê. No discreto palco do bar, o pessoal se revezava cantando hits populares, como Evidências, Sucesso com a dupla sertaneja Titãozinho e Chororó e Menina Veneno do cantor Pop Hit. A certa altura, Calabresa subiu ao palco, com outras colegas da equipe. E Marcius Mellen juntou-se ao grupo e se posicionou ao lado da atriz. Cantaram a música. Ela dançava e tentava se esquivar do contato físico com ele, tentando parecer natural. Ele forçava o contato, corpo a corpo. Quando estavam na segunda música, num lance rápido, ele puxou a cabeça da atriz em sua direção e tentou beijá-la. Ela conseguiu se desenciliar e deixou o palco acompanhada da atriz Débora Lam. A comemoração continuava animada, quando Calabresa resolveu ir ao banheiro, cuja porta dá para um lavabo com espelho e não fica à vista de quem está no salão. Ao sair, a atriz deu de cara com Mellen, que estava à sua espera e tentou agarrá-la. Ela reagiu, bateu com a parte traseira da própria cabeça na parede e pediu a Mellen que a deixasse passar, em vão. Com uma das mãos, ela imobilizou os braços da atriz. Com a outra, puxou a cabeça dela para forçar um beijo. Assustada, Calabresa acerrou os lábios e virou o pescoço, mas Mellen conseguiu lamber o rosto dela. Em seguida, tirou o pênis para fora da calça. Enquanto a atriz tentava soltar os braços e escapar da situação, acabou encostando a mão e quadris no pênis e Mellen. Ao reencontrar os colegas no salão, Calabresa teve uma crise de choro. Os atores Luiz Miranda e Jorge Salma ofereceram a ela um copo d'água e confortaram a amiga. Essa é uma descrição de um assediador. Você conhece isso? Não. Isso não aconteceu. Se isso tivesse acontecido, Cabrini, a festa teria acabado. Acabava a festa. O que existe de verdade nessa descrição dos fatos? Não existe. A gente brincou, todo mundo brincou no palco, até aí tudo bem. Agora, depois disso aí, do banheiro, isso nunca aconteceu. O banheiro, ele dá de frente para a pista de dança. Se essa... Primeiro, qualquer coisa que acontecesse ali seria vista da pista de dança. Segundo, se eu fizesse isso aí, se eu fizesse isso aí, a festa tinha acabado. O que você fez exatamente? Uma pessoa sai correndo, só para terminar, uma pessoa sai correndo chorando. É acolhida por dois atores, que oferecem um copo d'água, a festa teria acabado. Se você olhar o grupo do Zorra no dia seguinte, o grupo dos atores, no dia seguinte, todos estão apenas comemorando o que aconteceu na festa, inclusive a Dani. Nós, eu e Dani, trocamos mensagens no dia seguinte da festa. No dia seguinte. Não teve nenhum constrangimento entre nós. Vamos, seu pai, você tentou agarrá-la a saída do banheiro. Eu não tentei agarrar Dani Calabresa em momento nenhum. O que você fez exatamente? O que aconteceu entre mim e Dani Calabresa naquela festa, eu só falo na justiça. Por quê? Porque eu vou estar expondo a Dani Calabresa aqui, e a mim mesmo, não vou, não vou. Seria algo que... Eu estou o tempo todo dizendo que... Que poderia ser confundido com isso? Não, não, não. Essa narrativa é totalmente mentirosa. Ela não é fantasiosa, ela é mentirosa. Em off, testemunhas que não aparecem. Ninguém assume essa narrativa. Mas elas podem viramente aparecer. Se as pessoas aparecerem, eles estarão mentindo. Porque tem outras muitas testemunhas que viram exatamente o que aconteceu naquela festa. Cabrini, é importante dizer o seguinte, isso aí nunca aconteceu. Você imobilizou o Dani Calabresa? Eu não imobilizei o Dani Calabresa, nunca imobilizei ninguém na minha vida. Mas você puxou a cabeça do Dani Calabresa? Para forçar um beijo? Não. Você tem consciência dessa descrição? Eu tenho. Essa descrição é nojenta, é abjeta. Essa descrição é que está me causando todo esse tipo de problema. Toda essa indignação da opinião pública. Se eu lesse isso sobre alguém, eu estaria com a mesma indignação. Mas você sabe que a descrição não para por aí. Sim, e isso não aconteceu. A descrição da contra que você teria tirado os seus órgãos genitais e teria encostado nela. Isso aconteceu? Não aconteceu. Aliás, por essa descrição, não sei nem quantos braços eu tenho. Porque eu segurei os dois braços dela, abri o zíper, tirei a calça, bati com a cabeça. Essa descrição é um delírio. É uma coisa absurda. Ou de alguém que quer muito me prejudicar, ou de alguém que inventou isso para encorpar uma narrativa de assédio. Porque isso aí nunca aconteceu. Eu falei com a Dani Calabresa, trocamos mensagens no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, nos anos seguintes. Sem nenhum constrangimento sobre essa situação. A gente tem diálogos carinhosos e amorosos, como o que eu botei na interpelação, de oito dias depois, em que ela diz que me ama. Em que ela diz que quer viajar comigo. Esse áudio é um de dezenas, de centenas de áudios da nossa relação de amizade. O grupo, nosso grupo do Zorra, no dia seguinte, era só amor e carinho. E todo mundo brincando sobre a festa. Imagina, estaria um constrangimento, um silêncio, aquilo que tivesse... A festa teria acabado na hora. Para ficar claro, Márcio, você desenvolveu algum tipo de obsessão em relação a Dani Calabresa e usou o seu poder para dar vazão às suas vontades? Claro que não. Claro que não. Essa narrativa, que também é da revista, da obsessão, vem também porque ela narra um segundo episódio. O segundo episódio em que eu teria ido aos estúdios para ver um dia que ela estava gravando de maiô. E aí eu bati na porta... E você teria dito vir aqui para dar uma conferida. Exatamente. Essa frase, esse dia, nada disso aconteceu. Esse dia, essa gravação dela de maiô, foi na praia de Grumari, a quilômetros dali. Não foi no Projac. Eu nem estava na gravação, eu nunca fui uma externa do Zorra. Quando uma pessoa vai... Quando a gente vai gravar na praia, é um ônibus camarim que fica todo mundo. Ela nunca estaria sozinha. Você nunca procurou no camarim dela? Não. No Projac? Nunca. E ela derrubou? Não. Não, toda cena de praia no Zorra é gravada na praia. Ela nunca ficou de maiô dentro dos estúdios. Essa cena é completamente falsa. Agora, por que essa cena é falsa e é do Banheiro é Verdadeira? Só que essa é muito mais fácil de provar. É só pegar o dia do roteiro de gravação que você vai ver que essa gravação... Aliás, ela postou sobre essa gravação, você pegar a cena, ela está correndo na praia. Essa cena não foi no estúdio. Essa narrativa é completamente mentirosa. Como é que um jornalista ouve 43 pessoas, como ele diz que ouviu na matéria, erra até o dia da festa e narra com detalhes, como se ele tivesse visto a cena, como se alguém estivesse dentro da cena. O sentimento da Dani, ela abrir a porta, o constrangimento, ela constrangida não abriu. Ele narra toda uma cena que jamais aconteceu. É a coisa mais fácil de provar, porque ela não estava nesse local em que ele diz que a coisa aconteceu e também essa gravação foi na praia, onde eu nunca estive. Então, assim, por que só isso é mentira? Tem um monte de mentiras na matéria. Um monte. Mas fala-se em testemunhas. Testemunhas que presenciaram tudo isso. Tudo off, né? Toda matéria. Isso é importante, porque às vezes o público, o grande público, não sabe como é feita uma matéria. Você que é um grande jornalista pode explicar. Uma matéria feita toda em off, como essa off que a gente fala, é quando você não identifica quem está falando. Todo mundo fala sem se identificar. Então, assim, o número de pessoas que está ali falando em off, ele cita 43, mas de pessoas falando mesmo, dando o seu nome... 43 é um número expressivo. Tem três pessoas. Mas quem disse que 43 é verdade? E outra, quem lê, parece que os 43 viram a mesma coisa. Você sabe, às vezes, quando você pega 43 pessoas para contar uma história de dois anos, uma viu um pedaço, outra viu um pedaço, outra viu um pedaço. Três falaram que não viram nada. Só que você entrevistou o 43. Até que por exemplo, existem pessoas que testemunhem exatamente esse tipo de descrição? De que você cometeu o assédio, de que você tentou... Não, qualquer pessoa que apareça dizendo isso aí está mentindo, mas a pessoa dizer sem se identificar na imprensa é fácil. Na justiça é diferente. Por isso que eu estou dizendo, vamos para a justiça. Porque lá a pessoa tem que dizer onde ela estava, o que ela viu, quem viu. Eu tenho dezenas de pessoas, de testemunhas que querem testemunhar ao meu favor, que jamais vão na imprensa. Porque estão sendo coagidas. Qualquer pessoa que se manifesta a meu favor é cancelada junto comigo. Olha o que aconteceu com a Letícia Spiller. Letícia Spiller, que nem é próxima de mim, que não é prejudicada por nada, foi fazer um comentário a meu favor, numa live, num debate, foi cancelada durante 24 horas, a ponto de ter que vir a público e dizer, olha, desculpa, eu não sei bem o que aconteceu, era melhor eu ter ficado calada. Hoje de manhã, Cabrini, eu recebi uma ligação de uma atriz conhecida, que tinha feito um posto a favor de Dani Calabresa, e que disse para mim, fiquei sabendo de coisas, pessoas que testemunharam coisas, não vou dizer o nome da atriz, mas a pessoa falou, retirei o posto em favor dela e te peço perdão. Hoje. Tivemos acesso com exclusividade às mensagens trocadas entre Márcio Mellen e Dani Calabresa. Conversas que foram anexadas ao processo que Mellen move contra a humorista na justiça. A defesa se apoia nessas conversas para classificar os supostos atos de assédio como inverídicos. Nessa troca de mensagens, Calabresa chama Mellen de profissional dedicado e caprichoso. Ele responde agradecido pela entrega e o talento da atriz. E ela finaliza, obrigado pelo carinho comigo de sempre. Nessa outra, Mellen e Calabresa continuam trocando mensagens. Dani Calabresa se mostra feliz por trabalhar com ele. Como amo trabalhar em qualquer projeto seu. Segundo a defesa de Mellen, as mensagens evidenciam que a relação profissional e harmoniosa deixou de existir a partir de desentendimentos profissionais em maio de 2019, e não em razão do suposto assédio. Nessa mensagem, Mellen escreveu que Dani disse coisas horríveis para os autores e atores do núcleo de humor, onde eles trabalhavam juntos. E completa, você desqualificou todos. Nessa entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, a advogada de Dani Calabresa e de outras cinco vítimas, falou sobre o caso. Marcio Smellen disse que vai processar a senhora. Como é que a senhora recebe essa declaração? Eu acho lamentável que uma advogada representando vítimas de assédio sexual seja também colocada na posição de vítima diante de uma ameaça desse tipo. Eu acho perigoso que a função de advogada esteja sendo ameaçada desse jeito. Eu recebo de uma maneira triste, mas não surpresa. Eu acho que é a tática mais antiga entre os assediadores. Dani Calabresa fez um post onde diz Nunca quis ser vista como uma mulher assediada, mas para recuperar minha saúde, precisei me defender. E acrescenta, dá medo, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Três dias depois disso, você a teria encontrado. E na presença de uma personagem muito importante em tudo isso, você com certeza tem consciência disso, né? O que aconteceu três dias depois? Você encontrou com Dani Calabresa? Três dias depois, não sei se foi exatamente três dias depois, mas naquela semana eu fui a uma gravação no estúdio e ali nós brincamos sobre o que tinha acontecido na festa. É atribuído a você essa frase, eu tenho culpa do que aconteceu. Quem mandou você estar muito gostosa. Isso é uma frase cafajés que eu jamais falaria. E que Maria Clara Gueiros, amiga de Dani Calabresa, teria pedido para que você deixasse Dani Calabresa em paz. É muito importante você falar da Maria Clara Gueiros aí e desse acontecimento em particular. porque essa festa ocorreu em 2017, 4 de novembro de 2017. Então, se foi três dias depois, pela narrativa da Piauí, a Piauí fala que a festa foi dia 5, então dia 8 de novembro seria mais ou menos o dia que eu compareci no estúdio e Maria Clara Gueiros teria defendido Dani Calabresa, dizendo para eu deixá-la em paz. Isso aconteceu? Não. Eu vou explicar por quê. Maria Clara Gueiros é a única pessoa citada por Dani Calabresa quando Dani Calabresa agradece pela matéria da revista Piauí. Ela agradece pelo... por quanto ela foi abraçada pela opinião pública no dia que saiu a matéria da revista Piauí. Ela agradece a advogada e ela agradece pela amiga que esteve com ela desde o início, que é Maria Clara Gueiros. No mesmo dia, Maria Clara Gueiros faz um post dizendo a mesma coisa, que segurou na mão de Dani Calabresa e estava junto com ela desde o início. Só que a minha desavença com Dani Calabresa não foi aí, em 2017. Foi em maio de 2019. Uma desavença profissional. E Maria Clara Gueiros fala para mim, em dezembro, quando saiu a primeira matéria no Léo Dias, sobre assédio, Maria Clara Gueiros me escreve dizendo que está ouvindo Dani Calabresa falar de assédio moral e sexual sobre mim desde maio daquele ano, 2019. Não só para mim. Maria Clara Gueiros falou isso para várias pessoas. Não só falou. Maria Clara Gueiros escreveu isso para outras pessoas. Porque ela sabe dos assédios desde maio de 2019. Então, se ela sabe dos assédios, supostos assédios, desde maio de 2019, como é que ela pediu que eu deixasse a Dani Calabresa em paz em novembro de 2017? Maria Clara Gueiros e os porquês de Maria Clara Gueiros são muito importantes nessa história. Quais são os porquês? Eu não vou dizer aquilo. Onde é que você quer chegar? Na justiça. O que eu quero chegar é dizer que isso que Dani Calabresa está fazendo comigo é um processo de vingança. Nós tivemos um desentendimento profissional em maio de 2019. Quando, numa leitura do programa que viria a ser o Fora de Hora, ela, numa leitura que foi feita na minha casa, essa leitura está descrita totalmente errada também na revista Piauí, ela, diante de todos os autores do programa, dezenas de testemunhas, eu estou falando, todos os autores do programa, e do Paulo Vieira, que era a dupla dela no programa, disse, na frente de todos, que o texto estava mal escrito para ela, ela queria os autores dela, que ela confiava, e que ela não queria fazer aquele programa com o Paulo Vieira. Queria fazer o programa com o Bento Ribeiro, que era o parceiro dela do Furo MTV. Que você não permitiu. Que nós não permitimos. Por quê? Isso foi uma decisão artística nossa, porque a gente queria, o Bento Ribeiro nem contratado da Globo era, e o Paulo Vieira era uma pessoa que a gente queria, naquele momento, investir, e achava que seria uma apresentadora. Seria uma vingança da sua parte? Claro que não. Isso foi uma decisão artística. Por ela ter te resistido? Claro que isso. Isso não tem nenhum sentido. Isso foi uma decisão artística nossa em 2019. Uma vingança da minha parte por ela ter resistido, e eu coloco ela como apresentadora do programa? Não tem sentido. Quando a gente não aceita a troca do Paulo Vieira pelo Bento, e que ela traga os autores de fora dela, ela ali começa um processo de dizer que as pessoas não sabiam escrever para ela e tal, e nesse momento, ela chora, eu ainda fico duas horas consolando ela, dizendo, calma, Dani, esse texto vai ficar bom para você. Eu designo dois autores para trabalhar com ela, para o texto ficar bom com ela. Autores saíram da minha casa chorando, pessoas ficaram constrangidas, até que chegou um ponto em que a gente teve que tomar uma decisão, que foi assim, olha, não dá, a Dani está irredutível, ela quer o programa do jeito que ela quer. Então, assim, a gente teve um desentendimento profissional ali, e nós, a redação, a direção, decidimos, então, que era melhor a Dani não fazer o projeto. Mas isso tudo falado numa boa. Você não estaria misturando as bolas? Não, de jeito nenhum. Até porque foi uma decisão coletiva, não fui eu, foi uma decisão coletiva. Aí Dani saiu do projeto. O importante, Cabrini, é que em maio de 2019, Dani sai do projeto e começa a ter ódio de mim. Nesse momento, Maria Claragueiros fica sabendo das denúncias de assédio sexual, que ela depois disse que sabia desde o começo, mas foi ali, em maio de 2019. Então, está muito clara a linha do tempo. De 2017 a 2019, Dani Calabresa tem dezenas de mensagens trocadas comigo, de afeto, de carinho, de intimidade, de amizade. Você disse, antes de a gente começar essa entrevista, que você teria provas importantes. Você confirma isso? Você tem provas importantes? Claro que eu tenho provas. Se eu estou aqui pedindo para ser julgado, é porque eu tenho provas e provas e testemunhas. Eu tenho dezenas de comunicações com a Dani Calabresa no período de 2017, do dia seguinte da festa, até maio de 2019, quando a gente se desentendeu profissionalmente, que é de uma relação de extrema intimidade, amizade. Aí, muitas pessoas falaram assim, é importante esclarecer isso, Cabrini, porque pessoas falaram assim, quando esse áudio chegou a público essa semana. Ah, quem garante que esse áudio é de depois da festa e não é de antes? Porque pessoas duvidam que aquele áudio seja depois da festa, Como é que você consegue provar isso? Todos os áudios, inclusive esse, todos os áudios e mensagens que eu tenho são periciadas e atestadas em cartório que são verdadeiras. Todos eles. Sem edições? Sem edições. Todas. F! Estou mandando esse áudio para agradecer a mensagem linda que você mandou no grupo. todas as mensagens, né? Que você manda sempre de apoio, de carinho. E, nossa, você não tem ideia como eu fico feliz de saber que você me acha talentosa. Eu sou sua fã para c******. Nossa, eu não sei como... Talvez eu chore. Como te agradecer por me dar um trabalho tão legal e de brinde ainda amigos, queridos, c******. Sério, eu estou muito, muito feliz. Te amo muito! Um beijo para suas filhinhas lindas e vamos para a Disney junto. Por que você divulgou esse áudio? Eu tive que transcrever esse áudio na notificação porque esse é um áudio importante. É um... Só um exemplo. É um áudio. O que ele demonstra? O que ele demonstra é que oito dias após a festa, esse era o nosso clima de intimidade, de amizade. Esse era o dia do aniversário dela. Eu mandei uma mensagem no grupo. Aí ela vai e me responde no privado. Ela vem no privado e dá essa declaração. Isso é uma declaração de amizade, de intimidade. Uma pessoa que diz eu te amo, vamos viajar junto. A revista Piauí diz que ela estava traumatizada depois da festa. Isso é uma pessoa traumatizada por um abusador? Ela poderia evidentemente alegar que estava mantendo as aparências pelo fato de você ser chefe dela. Sim, poderia, mas ela poderia então ter me respondido no grupo. Ela não precisava vir em privado. E tudo bem, eu entendo essa narrativa, que é uma narrativa assim, ah, ela pode ter passado dois anos disfarçando. Pode, isso existe. Veja bem, eu não quero... Você reconhece que isso pode ter acontecido? Não, isso não aconteceu, eu vou dizer por quê. Mas eu reconheço que isso pode acontecer na vida, em outros casos. Por quê? Porque a causa feminista é uma causa nobre, é uma causa importante, e é verdade que existem mulheres que ficam acuadas, coagidas, e que têm que tentar manter com seus superiores uma relação ali respeitosa, porque dependem daquele emprego. Isso acontece na vida. Nesse caso, não era uma pessoa tentando manter o emprego, porque ela não passou dois anos só reagindo a mensagens minhas. Ela era uma pessoa que durante dois anos me procurava me procurava com a intimidade que nós tínhamos, tanto para relações pessoais quanto profissionais. Ela me procurava para resolver problemas que ela podia falar com a direção, que ela podia falar com os autores. Se era uma pessoa que estava com medo de mim, com medo de um abusador, achando que eu tinha tido alguma atitude errada com ela, ela não precisava me procurar. Ela tinha tanto a direção da Globo quanto a direção do programa, os autores do programa, os redatores finais do programa, mas tudo, para absolutamente tudo, nesses dois anos, ela me procurava. Ela me procurava se ela achava que a maquiagem do programa estava ruim. Ela me procurava para comentar uma coisa legal, engraçada. Quando ela foi para o Dança dos Famosos, ela me ligava para dizer como era o dia a dia dos ensaios. Quando ela ia gravar o programa da Fátima, ela ligava, saía e falava Cara, acabei de gravar o programa da Fátima, você não sabe como é que foi. E contava tudo. Aí ligava para dizer Pô, a produção da Ana Miré Braga me ligou, será que eu vou pedir aconselhos? Ela teve uma relação de intimidade e amizade absolutamente normal em que ela era insistentemente ativa em me procurar. Não era uma pessoa que estava só Meu Deus, como é que eu faço para lidar com ele? De maneira alguma, ela me procurava com a intimidade que nós tínhamos. E outra, se você quer manter alguma coisa, quer dar algum limite para alguém que abusou de você, você não fica dizendo, chamando de ciborguinho, dizendo que workaholicinho, os apelidos que ela me colocava, dizendo eu te amo, está na notificação, eu te amo, eu te aminho, dizer que tem liberdade para me mandar áudio de qualquer hora, que sente na gente uma intimidade, que pena que a gente se vê tão pouco, é uma relação de absoluta intimidade por dois anos até o desentendimento de maio de 2019. No desentendimento profissional em que ela sai do programa, eu passo a ser a pior pessoa do mundo e sou acusado de coisas que eu nunca fiz. E Maria Claragueros, que é a pessoa que ela mais agradece por tudo, confessa que só soube de tudo a partir de maio de 2019. Essa linha do tempo é muito importante. Uma pessoa que foi abusada em 2017 só se toca que foi abusada em 2019 depois que é tirada de um programa. É óbvio que uma mulher sempre pode, anos depois, pensar, pô, aquilo que eu vivi foi outra coisa. Esse revisionismo é um direito da mulher. A mulher pode mesmo se tocar e falar, caramba, eu tive uma relação abusiva. Anos depois, isso pode acontecer. Mas é muita coincidência que isso se dê no momento em que ela tem uma rusga profissional comigo. Márcio, existe aqui uma pergunta fundamental. É fundamental que você responda a isso. Isso poderia, em tese, explicar a sua relação com a Dani Calabresa. Mas não é apenas Dani Calabresa que te acusa. Existem oito outras mulheres que te acusam também. Total de nove mulheres que te acusam de assédio moral e assédio sexual. Por que tanta gente te acusa, Márcio? Eu também quero saber. E é por isso que eu digo que essa advogada, a doutora Maíra Cota, tem que procurar a justiça. Isso corre em segredo de justiça. Essas pessoas aparecem, dizem exatamente o que eu fiz, eu sei do que eu sou acusado e eu posso me defender. O que você está pedindo para eu fazer, agora, é a coisa mais impossível do mundo, que é o me defender de uma acusação que eu não sei qual é. A doutora Maíra Cota joga números. Ela diz, por exemplo, que ela é advogada de seis vítimas e seis testemunhas na matéria da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Como é que uma pessoa é advogada das vítimas e das testemunhas? Ou seja, ela monta uma narrativa, como é que ela pode ser advogada das pessoas que vão testemunhar para outras pessoas? Você está entendendo? Por que nove mulheres o acusariam? Eu queria saber. Eu queria justamente que a doutora Maíra Cota fosse até a justiça. Esse número não te impressiona? Se fosse uma, me impressionaria, Cabrini. Uma acusação de assédio sexual já é uma avalanche na vida do homem e já é uma coisa vergonhosa para alguém sofrer. Uma acusação. Basta uma. Já é uma coisa vergonhosa. E se nove te acusarem, o que isso vai significar? É uma vergonha. Agora, tudo que eu quero é que se existem essas nove pessoas, se elas existem, que elas procurem a justiça. Você questiona a existência delas? Eu questiono. Eu questiono qualquer coisa que a doutora Maíra Cota diga porque a doutora Maíra Cota mentiu sobre mim quando ela diz que eu fui violento com mulheres, coisa que eu nunca fui na minha vida. Então ela mentiu. Então ela pode estar mentindo em qualquer desses fatos. Como a revista Piauí, que por exemplo, diz que eu fui assediar Dani Calabresa de roupão numa gravação dentro dos estúdios Globo, igual a essa. Você teme mais o julgamento da justiça ou o julgamento da sociedade? Eu temo o julgamento da sociedade porque na justiça eu tenho certeza que eu vou provar que nada disso aí aconteceu. Você acha que vai recuperar a sua vida? Eu pretendo. Tudo que eu quero é recuperar a minha vida. Eu quero provar. Nesse momento, qual a sua situação? Nesse momento, a minha vida está destruída. E eu quero ir para a justiça, Cabrini, e se a justiça em algum momento achar que qualquer ato meu tenha sido não um erro, mas um crime, eu respondo e assumo a responsabilidade. Você fez uma interpelação essa semana? Eu fiz uma interpelação para que tudo vá à justiça. Eu tenho certeza. Certeza. Você espera que a Dani Calabresa se manifeste? Eu espero que a Dani Calabresa se manifeste. Ela tem até segunda-feira para se manifestar. Até o dia de amanhã. Eu nem lembro, mas foi muito, foi muito, foi mais de um ano. Tem uma frase problemática atribuída a você, o que mais você quer para calar a boca? Eu nunca falei isso para ela. Nunca falei isso para ela. Isso aí está descrito na Piauí como se eu estivesse narrando essa acusação dela de plágio e dizendo, pô, continua acusando de plágio, você ainda, eu nem lembro, mas é assim, você está acusando a Globo de plágio, mas você já ganhou um programa seu, já ganhou não sei o que, o que você quer mais para... O que eu teria dito isso? Eu nunca falei isso para ela. Se você passa a imagem que contrariado nos seus desejos sexuais, você teria se vingado dela profissionalmente. Não tem nada a ver com desejos sexuais isso. Cabrini, esse foi um desentendimento profissional, não foi comigo, foi com toda uma equipe. Pessoas saíram chorando dessa reunião. Não foi só a Dani Calabresa que saiu chorando. Pessoas saíram chorando dessa reunião porque ela disse que ali ninguém sabia escrever para ela e porque ela, na frente da pessoa, disse que não queria aquele ator para contrassenar com ela, queria outro. Isso é extremamente deselegante. Você na frente, você na frente de uma pessoa, você está trabalhando com uma pessoa e diz assim, eu não quero que seja ele, quero que seja outro na frente da pessoa. Naquele dia, a gente saiu, a gente ficou chocado, mesmo assim, eu fiquei duas horas convencendo ela, Dani, vamos tentar, vai ser legal, você fazer com o Paulo vai ser legal, a gente vai melhorar o seu texto. e mesmo assim, ela estava irredutível em fazer o programa que ela queria fazer. Mas meses antes, eu já tinha dito para ela, se você está muito irredutível, vamos fazer dois projetos, a gente faz esse telejornal do jeito que a equipe quer e você faz o seu telejornal. Eu cheguei a propor isso para ela. Cabrini, isso está gravado. Mensagens de áudio. Você que está tentando explicar que ela se vingou de você? Isso é uma vingança. Por que ela faria isso? Eu gostaria muito que ela respondesse por que ela foi tão longe. Qual a sua interpretação? A minha interpretação é contrariada porque ela saiu deste programa e porque ela não fez o programa que ela queria, ela iniciou um processo de vingança contra mim, inclusive com acusações sobre uma festa de dois anos antes. Mas ela não é a única que te acusa? Sim, a doutora Maíra Cota fala em outras pessoas, mas a doutora Maíra Cota nunca aprova as coisas que ela fala. Ela nunca traz um rosto, um nome, um fato, uma data, nada. Ela só tenta traçar um perfil meu de uma pessoa que faria coisas dessa ou daquela maneira. Que usaria o poder. É, mas ela tem que dizer isso na justiça. A doutora Maíra Cota só fala nos jornais, na TV. E ela é uma advogada. Não existe, Cabrini, uma advogada que só fala na TV, no jornal, na internet. Você vai processá-la? Nós já estamos representando contra a doutora Maíra Cota e estamos interpelando a Dani Calabresa para que ela confirme o teor da revista Piauí que ela comemorou nas redes todo o apoio que ela recebeu. Então a gente admite que ela acha que ela está assumindo como verdade aquela matéria que eu e Dani Calabresa sabemos que não é verdade. A advogada Maíra Costa interpreta a sua decisão de processá-la como uma intenção de intimidá-la. Não. Eu tenho o direito de buscar a verdade. A partir do momento que saem coisas contra mim, mentiras contra mim na imprensa e que não são desmentidas pela Dani Calabresa, eu fiz uma interpelação, uma notificação, nós fizemos, extrajudicial. Você confirma o teor da reportagem? Ela tem que confirmar ou desmentir. Se ela não desmentir a reportagem que tem várias mentiras, eu sou obrigado a tomar decisões jurídicas contra a Dani para resguardar a verdade. E aí vamos para a justiça com todos os fatos, todas as testemunhas e vamos ver quem tem razão. Marcos, para terminar essa entrevista, afinal de contas, eu estou diante de um assediador, um homem que usa o seu poder para conseguir vantagens sexuais em relação aos seus comandados? Nunca. Nunca usei do meu poder para assediar ninguém nem para obter vantagem nenhuma. Nem você está diante de um assediador, nem o Brasil que está vendo a gente nesse momento está diante de um assediador. e eu quero dizer às pessoas que acreditam em mim, aos fãs que me escreveram, aos amigos, aos colegas que me ligaram, que mandam mensagens de apoio, escondidos, porque são coagidos, que todos têm que estar contra mim nesse momento, é uma onda. Mas eu quero dizer a todo mundo que ainda acredita em mim nesse momento, que no final dessa história, depois que isso for justiça, ninguém vai se arrepender. Marcio, você está com a sua consciência tranquila? Absolutamente tranquila. Sei que cometi muitos erros e me responsabilizo por todos eles. Qualquer erro que aparecer, qualquer pessoa magoada, ferida ou prejudicada por mim que aparecer, mesmo que eu não tenha percebido que tenha magoado, ferido ou prejudicado, se isso aconteceu, eu vou me responsabilizar. Mas eu não vou aceitar nenhuma mentira que seja colocada contra mim. E é contra isso que eu vou lutar na justiça. Se gostaria de dizer alguma coisa a ela? Não, eu quero dizer às pessoas que hoje estão me julgando sem nenhuma prova, sem nenhum rosto, sem nenhum fato, sem nada, só com narrativas de imprensa e com a palavra de uma advogada, sem nenhuma prova, sem nenhum rosto, nada, que essas pessoas pensem bem se fosse com um filho, um amigo, porque eu tenho filhas, eu tenho as mulheres, eu tenho pais, eu tenho parentes, eu tenho amigos que estão sofrendo, amigos que viram que nada disso aconteceu, que querem testemunhar e estão sendo coagidos, porque qualquer pessoa que queira ficar do meu lado hoje é cancelada junto comigo. Olha o que aconteceu com a Letícia Spiller essa semana, ela deu uma opinião e foi destruída. Eu recebo ligações todos os dias de pessoas que testemunharam coisas que são falsas que estão escritas aí ou narradas pela doutora Maira Cota e que falam assim, por favor, quando é que vai ter um processo judicial para a gente poder testemunhar? Porque no processo judicial as pessoas são convocadas, mas ninguém tem coragem de vir para a imprensa e falar, meu favor, porque vai ser cancelada junto como a Letícia foi e teve que em 24 horas dizer que era melhor ela ter ficado calada. Quando uma mulher diz que era melhor ela ter ficado calada, tem algo muito errado. Tem algo muito errado. As pessoas têm que poder dizer o que viram e isso só vai se dar na justiça. Tudo que eu peço é justiça. Eu sou o único acusado desse país que estou pedindo para ser réu. Doutora Maira Costa disse que você está tentando intimidá-la. Não é que você reage a isso? Eu estou tentando intimidá-la? Sim. Porque processando ela para que ela mostre a verdade? Onde impedir a verdade é uma intimidação? Onde dizer se eu vou mostrar alguma coisa na imprensa, estou intimidando as vítimas. Se eu vou processar advogado, estou intimidando a advogada. Eu me defendo onde, Cabrinho? Eu me defendo onde? Eu me defendo onde,